A pessoa vai ser aquele bem safado Bem se esfrega sobre mim Amor faz assim, levanta daí Basta o vestido, hein? A lência com o fim Tá louco, não é gostado demais Veja o olho, minha amor Que me deixa sem loja E hoje a noite só na glória Hoje nós vamos passar um vidro Dança, filhinha, dança, dança, dança Dança, vai! Dança, dança, dança Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai